Você achou que eu ia sofrer Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Turrítica 12, banheira de espuma Nós dois de amante e a lua Um testemunha 99% anjo É vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo As fatão e elas gostam Vou namorando todo muro De corpo sempre cheio Coração vazio Vou me tornando um cara Solitário e frio Mas é difícil eu me apaixonar de novo Minha culpa é sua E o Jesus canta o nosso amor E é só você fazer assim E é só você fazer assim E que eu volto É que eu te amo